Quando a gente está participando de um evento como esse, que a gente vê a sinceridade e a maneira de trabalhar desses homens vaqueiros, que também são vaqueiros, nasci no meio do mar e até há pouco tempo eu tinha força para poder quebrar a palma do peito. Hoje não mais, a idade não permite, mas a vontade continua, porque no sangue eu tenho o sangue de vaqueiro. Desde o meu estatal avós, até hoje, continuo criando gado e lavando a terra. Também sou um vaqueiro. Muito obrigado. Obrigado pela presença aí do seu cargo, vice-prefeito de Bom Jesus da Lapa. Dois minutos, Salomão, que o cara já está saindo, viu?